Tá aí, me diz uma coisa, vocês estão gostando dessa questão de eu atender vocês rápido? Eu mudei algumas coisas na minha equipe, estou mudando ainda. Queria pedir um feedback pra vocês da minha equipe, como é que tá? Vocês estão gostando? Os atendimentos estão mais humanizados, estão mais rápidos? O que vocês acham? Lembra que eu falei que ia ter mudanças? O que vocês acham? Foi mais rápido? Tá sendo mais rápido pra vocês? Me deixem uns feedbacks aí, tá? Sim, muito bom, Shai. Ai, que coisa boa, gente. Gente, eu fui atendida rápida, que maravilha. Nós estamos fazendo da maneira mais rápida, porque como eu vou ganhar neném, eu não quero deixar ninguém de fora, tá? Como eu disse, o meu irmão está me ajudando, ele é médium, ele tem a mesma clarevidência que eu, tá? Por isso que ele está me auxiliando, então ninguém fica sem resposta. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Bom, gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa agora. Essa moça já acertou alguma previsão, sou seguidor novo. Ai, gente, uma não, amigo, várias. Shai, eu adoro os grupos, eu recebi a minha resposta em dois dias. Shai, eu fui atendida logo. Ai, que legal, gente. Bom, gente, o seguinte, tá? Deixa eu falar uma coisa bem séria com vocês. Tem previsão aqui, no Brasil do Mundo, só que tem alguma coisa que eu vou colocar no grupo que eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou falar sobre premonições que eu tive com pessoas do grupo. Eu vou passar os nomes pra Gabriele depois e eu vou pedir pra ela, eu vou falar o número e vou pedir pra ela se tem alguém com esse número dentro do grupo. Eu tive algumas premonições com pessoas dentro do grupo. Então, hoje, nós vamos fazer a noite das visões lá no grupo. Hoje vai ser, presta atenção, hoje vai ser a noite das visões. Como é que vai fazer? Eu vou fazer assim, ó, eu vou abrir o grupo, vou esperar o meu mentor falar e vou mandar. E vou fechar os olhos e a Gabi vai gravar o áudio porque a gente fica em transe, né? A gente não sabe o que tá falando, né? É o espiritual que fala. Eu vou entrar em contato com o meu mentor e eu vou mandar, assim, ó, disparado um áudio atrás do outro. Gente, vejo uma pessoa aqui que mora na casa tal, que tal, 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 pá, sou eu, né? Então, tu vai guardar e eu quero que vocês guardem esses áudios. Eu vou mandar mais ou menos uns 50 áudios com previsões lá. Então, assim, hoje vai ser a noite das visões lá. Quem estiver lá vai estar participando das visões coletivas. Se tiver recado de pessoas que já desentranaram, vai estar lá também. E depois, se vocês puderem me mandar os feedbacks, me mandem, tá? Por favor, eu vou fazer um compilado de tudo, de clara evidência, de visões. Gente, ela é ótima, ela acerta tudo. Sim, vocês vão amar, vocês vão amar, tá? E eu vou continuar falando do... Das previsões também, tá? Quando for... Não, eu vou dar até meia-noite e 30. Quando for meia-noite e 30, eu quero que o pessoal do grupo vista branco, com copo de água do lado. Por favor. E depois, no final das previsões, joga fora água. Só que o seguinte, todo mundo sossegando o rabito na cama, tá? Eu quero assim, ó. Todo mundo em paz na cama, conectado. Chayandro no grupo com os áudios, eu vou ficar aqui, ó. Tanto que daqui a pouquinho eu já vou lançar um áudio lá pra você se conectar e ouvir até meia-noite e 30, tá? Eu vou entrar, digamos, com os áudios, quando for uma da manhã. Uma da manhã, estou lá. Lançando os milhares de áudio. Combinado? Vai ser de... Hoje vai ter assim, um festival de previsão. Precisão amar. Vou deixar foto de cartas, vou deixar previsões. Vou... Vou... Daí eu vou fazer assim, ó. Visões, tantos áudios. Vou botar... Escolha um montinho, vida amorosa, tantos áudios. Escolha os montinhos, vida financeira, tantos áudios. Eu vou dar um brindão pra vocês, que vocês vão amar pro resto da vida. Viu, me diz uma coisa, gente. As alunas do grupo estão fazendo o caderninho? Vocês estão fazendo o caderninho, gente? Eu não. Queria saber se vocês estão fazendo os caderninhos, tá? Porque assim, ó, essa semana eu vou abrir o grupo, tá? Pra vocês mandarem pra mim os caderninhos. E o pessoal que tá entrando agora, vocês não se preocupem se vocês entrarem e vocês não verem mensagem. Por quê? Quando é... Agora que... Ó, como vai encerrar o grupo hoje? Amanhã, a minha Secre, ela vai mandar todas as atividades de novo, desde o primeiro dia. Tudo. Tu vai... Tu não perde nada. Esse que é o bom. Tu não perde nada, tá? Então hoje, pra quem tá entrando agora, provavelmente só vai ver as visões e previsões de hoje, né? Que eu vou lançar. E daí, amanhã, eu vou colocar tudo de novo. Então não precisam ficar chamando no direct e não receber a atividade. Todo mundo vai receber. Tem previsões antigas, inclusive, que já aconteceram, né? E que vocês nem sabem que já aconteceu. Então, é bem legal. Vocês vão amar. Então hoje é a... Hoje é o festival, digamos, das previsões lá no grupo. Todo mundo de branco, copo de água. E vai ter meditação, limpeza. E reiki lá no grupo, tá? O meu irmão tá aqui. Ele já vai fazer um montinho pra vocês, tá? Dá um tempo pra mana mijar aqui, fazer pipi. E ele vai tirar uma carta pra cada um. Escolha uma carta. Vem cá, Vitor. Que bom. Peguei na arrancada aqui. Indo cagar. Rapaz, gente. Tô brincando. Ele vai vir aqui, tá? Tens acertado tudo nesses últimos cinco dias, Chai. Sim, tá? Minhas visões estão tenebrosas. Mas, assim, com a glória de Deus vai estar tudo certo, tá? Então, por favor, entrem no grupo e vocês vão amar. Vão ficar loucas. Vocês vão amar. Pera aí que eu peguei no pulo o bicho aqui. Tá. Por amor do Deus. É, faz... Escolha uma carta, né? Que bota três cartas. Senta aqui. Se quiser tirar filtro. Meu Deus, mas tá muito na face. Hã? Olá, pessoal, tudo bem? Que vocês vão botar uma mofada pra ficar aquela Chai aqui com um baringão? Vamos tirar uns montinhos aqui. O que você acha pros signos? Vamos tirar. Três cartas aqui. Podem escolher. Um, dois ou três. Não esqueçam de me seguir no Instagram, né? Um, dois ou três. Também vou você escolher. Olá. Vou pegar aqui no pulo. Ah, que legal, porque já comprou o livro, meu. Já logo vou lançar outro. Vai ser, ó. Top. Chaline versão masculina. Escolheram? Um, dois ou três? Número um. Caminhos abertos aqui. Se você tem algum sonho, se você sonha em alguma coisa e tal. Coloca esse pensamento positivo em cima disso, porque logo, em breve, você vai realizar aquilo que você tanto está sonhando. Número dois. Cuidado com perdas. Perdas? Cuidado com... Porque eu falei outro dia, lágrimas ou uma decepção muito grande. Às vezes você confia demais em alguém e pode te decepcionar. Estou se pegando mais leve porque já estão reclamando, mas estou sendo muito sincero. E essa, por fim, número um. Árvore. Árvore dá frutos, né? Então, assim, algo bom vindo até você, fazendo uma grande felicidade, deixando o seu coração muito alegre. Porém, tome muito cuidado com pessoas falsas ao seu redor. E aí, gostaram? Vamos fazer umas previsões, então. Tomei conta aqui da live dos outros. Lágrimas, vocês verem que lá no meu Instagram nem apareço muito. Mas hoje no grupo tu vai postar previsões dos signos também, né? Ah, é verdade. Vou postar previsões dos signos. Bom, bom, últimos fios que eu fiz lá. Uns 200 mil views, eu acho. É... Dos signos. Eu gosto também bastante... Eu gosto bastante de falar sobre os signos também. Vamos fazer umas previsões para o... Brasil. Nossa, vocês viram que triste que tá aqui o estado, né? Por amor de Deus. Não, tem que rir pra não chorar, porque, meu Deus do céu, é muito triste. Vamos lá, então, para o Brasil. Meu Deus, Carta dos Ratos. Aqui mais um local, mais um estado tendo grandes enchentes, tá? Isso trazendo muita tristeza, tá? E no sul não acaba. Não é porque eu moro aqui que eu não vou falar. O que é pra você falar? Eu vou falar. No sul também. Vai dar uma trégua, mas vai continuar a chuva e alagando bastante. Principalmente o outro lado do Rio Grande do Sul. Então, que seria, né? O lado sul. Mesa e corte. Muito triste mesmo, né? Vocês já fizeram as doações lá no meu Instagram. Lá no meu stories. Tem uma vaquinha também de uma pessoa que precisa muito, que perdeu tudo. Então, não esqueça de fazer essa doação. Tenho certeza que olha o universo pra recompensar em dobro, né? A gente nunca sabe de quem vai precisar depois. É que nem eu sempre falo. Ninguém é tão rico que não tem nada pra pedir. Ninguém é tão pobre que não tem nada pra dar. Então, vamos fazer, ajudar, né? Misericórdia. Aqui tem um nome aqui. Como é que se chama aquele lá, Cantona? Isso é Chris? Chris Brown. Olha só. Aqui, esse cara, vão achar ele caído assim. Novamente, eu já feito. Eu acho isso aí. Vão achar ele caído assim por algum tipo... Excesso de alguma substância. Alguma coisa assim. Misericórdia. Que triste, né? Quem gostou do show da Mandona? Eu odiei, porque olha só tudo que tá acontecendo. Ela fazendo um show pornô lá na frente. Deus o livre. É verdade? Coisa feia. Agora as pessoas morrendo afogadas. Não gostei e não gostei. Vamos fazer para o Brasil e para o mundo mais uma previsão? Depois a Dona Redonda vem aqui. Dona Redonda é o reguito. Vamos fazer então uma previsão para o signo de leão. Tem quase 4 mil pessoas na lei. É, não. A ponta da gente não gosta dela, viu? Olha só eu. E eu falo, eu falo. Quem gostar, não gostou. Vou ler um de vocês. Ai, ai, ai. Leão. Leão aqui. Eu vou passar por um momento... Vai ter algum tipo de perda, né? Mas aqui os caminhos depois vão se abrir fazendo aliança com alguém. Ou até mesmo emprego. Aqui aparece viagem para o leão. Mas não é uma viagem de problemas, assim. De negócio, sei lá. Mas seria mais uma viagem de lazer. Eu acho que para o sul que não é, né? Porque daí não dá. Deus do céu. Eu acho que eu já fiz de virgem, né? Não? Eu fiz? Não. Não? Câncer faz agora. Câncer. Que vocês já... Ah, sim. Ali, ó. O pessoal falando do show. Deu? Não. Não dá nem para conversar em comentários, pelo amor de Deus. Nem vou falar muito que daqui a pouco eu derrubo uma live aqui. Vamos para as previsões que a gente ganha mais e ajudar o próximo. Sim. Outra coisa. Procurem as pessoas certas ali para fazer doação. Agora já veio só no meu Instagram. Veio, olha. Gente com DDD 011. Que é lá de São Paulo dizendo que está afogado lá. Pelo amor de Deus. Acho que a gente é bobo. Vai lá fazer uma vaquinha certa. 011. Vamos trabalhar. Vamos lá. Então. É câncer, né? Signo de câncer. O que temos para o signo de câncer? Olha só. Dinheiro vindo para o signo de câncer. Aqui não é momento para reatar algo antigo. Pode ser até relacionamento ou amizade, sabe? Aqui a chave está em suas mãos. Porque a carta da cobra, né? Então isso indica que o que foi encerrado, encerrou. Fica correndo atrás porque, pelo amor de Deus, né? Vai dar só coisa ruim. A chave está em suas mãos, né? Sagittário. Eu sou o sagittário. Pelo amor de Deus. Ninguém me suporta. Tem dias que dá vontade de me jogar ali na porta. Meu Deus. Minha mulher ali tem dias, coitada, que não me aguenta. Um dia eu amo ela. Do fundo do meu coração, do dia eu odeio. Eu sou bem assim. Não é verdade, né? Sagittário. Eu nem vou falar sagittário porque sou eu, né? Não gosto de tirar por uma esquina ou eu mesmo. O sagittário gosta muito de viajar. Gosta, sei lá, de vir no mundo assim, da lua. Mas também ninguém aguenta. E a gente quer que as pessoas nos compreendam da nossa maneira. E às vezes a gente acaba ofendendo. É bem complicado. Sagittário é complicado. É, a gente é um pouco alegre. A moça falou, a gente é alegre sim. Mas também assim, aquela alegria tipo... Acabou a alegria. Escorpião, vamos lá. Fazer agora uma previsão para escorpião. Escorpião. Aqui, alguns obstáculos, tá? Cuidado nos próximos dias para não cair em algum tipo de depressão. Aqui, cuidar novamente aqui com pessoas falsas ao seu redor. Isso muito próximo, parente. Pode ser bem próximo. Aqui também, algo sendo cortado da sua vida, tá? Que vai te deixar um pouco triste. Porém, no final vai ter uma bênção. Isso é um corte para o melhor. Qual mais que vocês querem, queridas? Pelo amor de Deus, não é fácil. Já fizeram solução? Fala pelo amor. Eu falo pelo amor. Sabe por que eu falo pelo amor de Deus? Porque minha mãe, ela fala assim, quando ela xingava a gente. Mas eu sei que é pelo amor de Deus. Depois vem as professoras lá no meu direct. Me enche um denome. Pelo amor de Deus. Agora a senhora Nhonho vem aqui, tá? Até mais. Obrigado pela oportunidade. Pode processar por bullying daí, tá? Tchau, tchau. Gente, vocês viram, eles estão fazendo bullying ali comigo. Vocês estão vendo, né? O que eu passo. Gente, olha só. Eita, que isso. Enquanto ele estava ali, tá? Me veio na cabeça... Me veio na cabeça 10 sequências de números, tá? Aqui. Eu já vou postar lá no grupo, né? Eu digo assim que não existe... Não existe... Como é que eu digo? Jogos de azar. Né? Existe... A gente tem que sempre mandar jogos da sorte. Lembrando que toda vez que eu postular, eu falo para minhas clientes terem responsabilidade, tá? Eu já vou falar sobre o signo de sagitário, tá? Eu vou falar os que faltou. Vou fazer uma previsão ruim pra tu. Agora tu vai ver. Então, assim, gente. Tem 10 sequências de números que eu vi. Ele estava ali na live e estava me vindo. Olha. Uma sequência bem gigante. Vocês me desculpem que esse caderno é de caligrafia. Eu peguei o caderninho do Zá, que ele vai me esguelar, né? Então, já está lá no grupo, tá? Uma das coisas bem legais de hoje. Então, uma sequência bem grande de números pra vocês. É só clicar no link e entrar no grupo. Agora, gente. Eu vou fazer sobre... Vamos tirar de sagitário uma cartinha. Signo de sagitário. Carta do livro. Sabedoria. Um novo curso chegando, trazendo dinheiro pra você, tá? Touro. A carta da raposa. Cuidado com ciladas, armadilhas, tá? Vamos ver Ares. A carta da cruz. Os arianos terão algumas escolhas. Mas essas escolhas serão para melhor, né? Positividade. A carta de gêmeos. Carta da lua. Cuidado com melancolia e insatisfação. Peixes. A carta do cachorro. Novas amizades. Prosperidade. Uma pessoa muito boa se aproximando de você. Libra. Sofrimento. Lágrimas. Muito cuidado com quem você confia. Capricórnio. A carta do jardim. Momento de calmaria. Momento de se estabilizar. Vamos ver. Capricórnio. A carta do homem. Uma força muito grande. Uma oportunidade vindo de um homem para a tua vida. Certo? Vamos ver. Tu falou aquário ou não? Não. Vamos falar aquário. Eu falei uma noite só. Aquário. Aquário. Carta do jardim e lírios. Aquário. Vai ter bastante pessoas querendo tirar o teu brilho. Tá? O teu foco. Mas o espiritual pede para ti não se desfocar. Porque tudo que é teu está guardado. Câncer. Carta do chicote. Cuidado com sofrimento. Não se sabote. Muito cuidado. Tá? Leão. Carta do peixe. Nossa. Quanto dinheiro aí. Chegando para Leão. Leão vai entrar aí com tudo, né? Capricorniano. Não sei se eu já falei. Mas vamos tirar mais uma carta. Carta da chave. Tá? Coisas boas. Coisas boas chegando para ti. Criatividade. Tá? Gente. Eu vou passar algumas previsões bem sérias aqui que eu tive. Veio muito na minha cabeça quando eu estava no banheiro. Carlos Alberto de Nóbrega. Eu vou me focar aqui nas visões. Espera aí. Eu vou falando assim com a ajuda dos mentores que não é fácil, né? Vou botar mais para cá. Vamos lá. Se concentrem comigo. Respira. Concentra. Carlos Alberto de Nóbrega. Muito cuidado na saúde. Tá? Eu vejo algo que não é legal. Tá? O espiritual fala de uma energia mais densa. Pede se a... Viu? Pede se a sola está vindo. Assim, ó. Muito cuidado. Gente. Quando eu fecho os meus olhos. Novamente eu comecei a sentir aquele cheiro de água, de mar. De rebuliço. De ondas. De movimentação. Ai, gente. Vai vir uma catástrofe terrível. Como eu já tenho falado nos grupos. Eu tenho explicado para vocês. Eu sinto que isso está vindo. Sabe? Eu tenho a sensação assim, ó. Como é que eu posso te explicar para vocês? Sabe a brisa do mar? Brisa do mar. O cheiro. Tá? Então, está vindo. Sim. Tá? Uma catástrofe com água, gente. E eu expliquei. Vou explicar depois no grupo. Para vocês direitinho. Por que eu falo no grupo? Não é para vender curso, não, gente. Eu falo lá porque lá eu consigo ter a liberdade de contar lugares. De contar datas. Inclusive, ontem eu falei uma data ali para vocês específicos. Então, essa catástrofe, ela vem. Tá? Vamos ver o que o espiritual fala. Deixa eu ver. Dia 18 de abril. Tá? Presta atenção. Lembra que eu falei mês passado sobre que março iria abrir um portal e abriu e começou a confusão. Agora eu vejo que dia 18, dia 18 de abril se abre um novo portal. Tem jeito lá embaixo. Se abre um novo portal. E este portal nós temos que cuidar. Eu vou falar mais lá, 18 de abril aqui. Eu vou falar mais no grupo lá também. Tá? Outra coisa. 18 de maio, gente. Desculpa. 18 de maio. Tá? Maio, dia 18. Perdão. Algumas... Eu vejo assim. Alguma coisa que envolve geleiras. Tá? Já tinha falado de uma doença que desencadeia através das geleiras. Então, vai vir alguma coisa referente às geleiras. Tá? Outra coisa. Assim, ó. Tem coisas que eu não posso falar. Tá? Mas, nós teremos a perda de uma pessoa muito jovem na política. Ou que foi envolvida na política. Um homem jovem. Tá? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Então, muito cuidado. Peraí. Previsões Brasil e Mundo aqui. Sobre o da Atena, né? Veja bem. Vocês viram que eu coloquei uma foto com o da Atena? Agora eu vou explicar uma coisa. Quando eu pedi pra ir lá na Band. Se eu não me engano era a Band. Onde ele trabalhava. O pessoal me levou. Porque eu queria dar um abraço e livrar ele de alguma coisa. E aí, era a época de Covid, gente. Nós não podíamos nos abraçar. Então, eu entrei em contato com a equipe. Quando ele estava saindo, ele tirou uma foto comigo bem querido. Porém, eu avisei a equipe do perigo. Vocês prestem atenção na foto que eu postei. Eu não sei se ano passado ou ano retrasado, marcando o negócio na foto que eu vou postar no grupo de novo também. Vou mostrar algumas coisas em fotos, assim, pra vocês. Eu tenho bastante print de foto que eu registro espíritos, tá? Nas fotos. Só que eu não posso postar. Eu não posso postar porque isso prejudica o psicológico. E a gente precisa ter cuidado, tá? Então, eu vou postar lá. Sobre o da Atena. Como eu já tinha falado dois anos atrás. Tem outros videntes que falaram e tudo bem. Eu super concordo. Tem risco, sim. Tá? E ele precisa se cuidar. Se vocês fizerem um tour no meu Instagram, vocês vão ver que eu já tinha avisado. Se eu não me engano, foi ano passado. Foi ano passado. Posso estar enganada, mas vou postar a previsão no feed. Tá? Vou postar a previsão no feed, não. Nos instursos e também lá no grupo, a previsão íntegra. Ele precisa cuidar. Porque tem um periguinho. Tá? Eu já tinha falado, não sei se vocês lembram. Até eu sofri bastante hater na época que eu falei. Enfim. Que Deus abençoe e que livre, né? Vamos lá. Previsões para o Brasil e para o mundo. Árvore. Tailândia. Tá? Alguma coisa ocorrendo na Tailândia, trazendo sofrimento às pessoas. Mas, olha que legal essa previsão que saiu. Carta do barco, carta do ceguinha, coração e árvore. A união das pessoas no Rio Grande do Sul vai ser cada vez maior. E isso é bom. Isso nos conforta, né? Porque mostra que as pessoas ainda têm amor uma pelas outras, tá? Aqui me mostra. Amor, o ser humano, graças a Deus, né? Olha só, gente. Já havia falado e repito. A morte de alguém da família real vai se dar. Tá? Também vejo a morte do Papa se dando por esses meses. Não demora muito a isso ocorrer. Gente, nós teremos a perda, meu Deus, que tá no céu, de uma mulher muito jovem, clara. Deixa eu só pedir qual é a profissão dessa mulher aqui, ó. Cigana, quem é essa mulher que eu vejo aqui? Peraí, gente, só um pouquinho. Quem é essa mulher aqui, clara, que eu vejo que vai nos deixar, Cigana? Livros, lua, vamos deixando a mulher, aliança, só um pouquinho, gente. Provavelmente, da cantora. E agora eu vou explicar por quê. A carta dos pássaros fala de cantora, tá? Ser mulher clara não significa, talvez, que ela tenha o cabelo pintado. Pode ser, sei lá, a mulher é castanha, mas tem a pele clara, que eu vejo como uma pessoa clara. Um sofrimento muito grande na vida. Muito grande. Um desespero das pessoas que perdem, né? Meu Deus, gente, é uma coisa que vai ser assustadora, vai ser notícia no ano, pro resto, assim, dos dias, tá? Bolsonaro, Cigana, Bolsonaro tá no hospital, né? Otávio, é Bolsonaro, carta do jardim. Foice. Estrela. Provavelmente, vai passar por nova cirurgia, tá? Por quê? Já vou dizer por quê. A carta da foice, da árvore, do chicote, uma nova cirurgia, tá? Que ele vai ter que passar um procedimento aí que vai ter que ser realizado pra barrar alguma coisa. Olha, gente. Tem uma coisa assim, ó. Eu fico pensando se eu falo, se eu não falo. Eu não sei se eu falo, se eu não falo. Porque, gente, hoje em dia tudo que tu fala é mimimi. Nada dá pra tu falar, que tudo quer interprocessar. Tudo não sei o quê. Porque, olha, não é fácil viver num mundo igual a esse. Vocês falam, falam. Depois quero ver, né, vocês pagarem os processos que vêm ali. Fala, Deusa. Fala aqui depois. Você tem que pagar ali. Fala. Vamos ver aqui, peraí. Só um pouquinho. Assim, ó. Eu vejo uma casa. Uma casa não. Eu vou tentar explicar assim, sem dar a entender. Vou fazer e cada um pensa como achar melhor, tá? Eu vejo uma casa no meio, tipo, de uma floresta ou de um lugar fechado. Que lá vão ser encontradas coisas que envolvem pessoas grandes, tá? Ou pelo menos vai ter a investigação sobre coisas grandes neste local. Me representa ser escondido na mata, tá? Ou num lugar. Vanderleca, sem ter quanta baboseira. Babosa de passar no cabelo? Fica aí. Tu precisa de luz, eu não vou me ofender com o teu comentário, tá? Segura a língua, Shai. A língua. Esse local, tá? Ele vai ser encontrado coisas peculiares aonde vai chocar vocês, tá? É uma casa, é um local como se fosse um pavilhão. Onde que fica a Petrolina? Bota esse nome no Google, deixa eu ver uma coisa aqui, eu vejo na cabeça esse nome. Peraí, gente, que tá vindo um monte de visão agora, vocês mexeram com as minhas vidências. Aguente-se quem puder, né? Petrolina? Gente, me veio na cabeça Petrolina. Vocês ficam bravas que eu não sei muito geografia da gente, mas também a gente não pode ser inteligente em tudo, né? Petrolina. Vocês querem que eu fale tudo? Vocês vão me defender depois, né? Vocês vão me defender depois, né? Ou vão ficar seboviando? Petrolina, gente. Ui, chegou me dar um arrepio assim quando eu falei de Petrolina. Nossa, que arrepio. Petrolina vai ter um ocorrido, gente, que não é agradável, tá? Eu sei exatamente o que é, mas eu não posso falar, porque depois as pessoas vêm com essa história e que eu coloco pânico. Só que a carta do corte já fala por si só, um perigo iminente em Petrolina, tá? Petrolina é um perigo iminente, tá? Assim, ó. Chay, é a Malu que foi buscar a bola na sua casa. Oi, Malu. Sabe o que eles fazem? Eles jogam a bola pra ver a Tia Chay, né? Mentira, a Tia Chay tá brincando. Tem os meus vizinhos aqui, gente, que eu monto de crianças e eles jogam a bola pra vir buscar aqui. Gente, tem uma coisa que vai acontecer no Rio Grande do Sul, mas eu não sei se eu falo, eu não sei se eu não falo. Eu fico... Hoje eu tô bem raça aberta, assim. Bem raça aberta, tá? Rio Grande... Na verdade eu não sei se... Eu não consigo decifrar o local, porque como eu falei, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu não sou o mapa, né? Eu não sou um... Como diz assim, um lobo terrestre, né? Tá, ah... Vamos ver. Tá. Deixa eu ver aqui, só porque eu quero ver onde... Cigana, onde que é essas barragens que vão estourar? Cigana, essas barragens vão estourar onde? Olha, gente, eu vejo mais algumas barragens estourando aí, tá? Eu não sei se hidroelétrica, barragens, mas assim... A sensação que eu tenho que é na noite ou no final da tarde, e a sensação que me dá é que leva bastante vidas, tá? Meu Deus, que sofrência, Jesus amado. Algo que tá ainda em oculto, tá? Que pode prejudicar aí... Ai, gente, meu Deus do céu, olha, é tão difícil, eu não tinha visto essa visão ainda. E agora me vê essa questão de barragem ou hidroelétrica. Me preocupa, porque assim, de novo isso aí não, né, gente? Nossa, de novo, né? E é bem preocupante, porque aqui vocês veem essa rifada coisas, tá? Mas a sensação que eu tenho é de uma coisa muito grande e repentina. Tipo assim, ó... Deixa eu tentar explicar a sensação. A sensação que dá é que as pessoas estão olhando muito pra um lado e elas não estão vendo o outro. Tipo, estou focada em algum lugar e não estou focada em outro. O que que eu tô mandando ali? Nada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Estão focados em um lugar e não estão focados... Vou ter que... É que é engraçado. Meu Deus do céu. Então assim, as pessoas estão... Eu vou tentar, eu vou... Pegas de surpresa é essa palavra, a sensação que eu tenho... Pegas de surpresa. Deixa eu falar uma coisa, gente, depois no grupo eu falo mais sobre, tá? Como eu falei, eu quero que vocês entendam que o intuito não é vender curso. Porque tem pessoas que falam, ah, tá usando essa estratégia pra ir lá e depois contar lá e não contar aqui. Não, pode passar a ligação. Diz oi aqui no pessoal da live. Diz oi. Então assim, gente, a sensação que vai dar pra vocês é essa de que, ah, não quer falar aqui pra vender. Não. As meninas do grupo sabem que lá é um... Eu digo que é um... Sobrevivência aquele grupo, né? Que tudo que eu passo, tudo certinho com datas e tudo lá. E depois eu vou lá e ainda confirmo o que foi ocorrido. Então ainda eu vejo... A sensação que dá é duas barragens, tá? Que ainda... Só que tem uma que traz um estrago maior que a outra. Tem uma que ela rompe, mas ela não rompe trazendo desencarnes, né? Essa aqui, ela rompe trazendo alguns desencarnes, tá? Por isso que eu falei pra vocês que eu via um cheiro de... Como que é a gente? De brisa. Tipo uma brisa, assim, sabe? Uma sensação de que algo tá vindo que nem eu falava pra vocês outra vez. Gente, presta atenção. Eu tô sentindo o cheiro de terra molhada. Eu tô sentindo o cheiro de lama. E vocês falavam, chai, será que é o quê? Tá? Então assim... Daqui duas semanas vai ser atingido outro local. Que é um dos locais que eu coloquei lá no grupo pra vocês, tá? Então, é como se... Como é que eu posso explicar pra vocês? Ah, e outra coisa que eu queria falar. Vai ser lançado... Eu tenho uma visão que vai ser lançado um filme. Ou uma... Como que a gente fala? Uma longa-metragem, não é? Um documentário. Documentário do Rio Grande do Sul, tá? Vai ficar pra história. Só que as pessoas, elas têm na cabeça que é só isso que vai acontecer. Que tipo assim, ah, parou por ali. Não, não parou. Tá? Não parou. De verdade, gente. Não, parou. Eu falei pra vocês... Do... Como é que eu digo? Olha, moça, assim... Chai, eu falei pra vocês sobre as tuas visões e meus colegas não acreditam. Tá? Tá, diz pro teu colega, aquele mais barrigudinho, que ele vai ter um infarto dentro de 17 dias, tá? Aí quando ele tiver, ele vai lembrar, ele vai pedir pra vidente e orar por ele. Tu pode dizer pra ele, tá? Pra essa pessoa que é um pouquinho mais, digamos, reforçada, que é o teu colega de trabalho. Que daí, quando acontecer essas dores, ele vai lembrar. Ele vai dar um grande livramento, tá? Então, eu vejo o perigo também em João Pessoa. João Pessoa, as pessoas têm que se cuidar mais. Nós temos que se unir, nós temos que orar. Nós temos que buscar a Deus sobre todas as coisas. Por favor. Beijão e até mais. Depois...